Música 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 E é um sí, 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 E é um sí, 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 Posar e ser. Ó, maridos, maná, E é campainúm não, Posadá sozó que não há de equirá. E é um sí, 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 Pari familiar Eru Cicici Conto pari sila Amarendo smatian E capai novena Obrigado! Sa fonte brase da saruche Pã-pã-pã-pão Oi, desanezane Inóvale Oh to upward Desina Oh omega-peau Oi parceira Rarone No ar desina A啦 O signo sabor que farei o vença 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 O signo sabor que farei o vença